Essa sinalização e movimentação inflacionária que a gente percebe no mundo, expectativa para a inflação no Brasil que sai amanhã e também de olho em tudo que está acontecendo lá no Senado Federal, justamente por conta do comparecimento de Roberto Campos Neto falando a respeito de toda essa situação e o cenário encontrado pelo Banco Central que sustentou, subsidiou a queda na taxa de juros em meio ponto percentual. Paula? Felipe, estou de olho justamente nisso, falas importantes aqui, trechos importantes, quero ressaltar aqui de Roberto Campos Neto, até pedir para o Vandique a gente continuar aqui inclusive repercutindo um pouco disso, eu achei muito importante aqui num dos trechos, viu Vandique, ele fala o seguinte, a taxa de juros real no Brasil é alta? É, mas ela é bem menos alta do que a média em relação ao passado. A gente sempre ouve ali muitas críticas em relação a essa taxa, que sim é a mais alta, mas ele pontua fazendo uma comparação anteriormente que a gente já teve essa taxa real mais alta. E ele fala, por que a taxa de juros continua sendo tão alta? Um ponto é a taxa de recuperação de crédito que ainda é baixíssima aqui no Brasil. Queria saber um pouquinho também, ouvir um pouco da sua leitura sobre esses pontos levantados agora por Roberto Campos Neto. Paula, isso é um ponto muito relevante no Brasil, tá certo? Acho que nós temos uma taxa real de juros bastante elevada, mas nós temos uma taxa de juros alta, primeiro, porque o governo tem uma voracidade no consumo e quanto mais aumenta o consumo do governo e aumenta a dívida, maior o prêmio de risco que o governo precisa pagar. Uma vez que o governo toma mais de 70% do crédito disponível privado, você aumenta relativamente a taxa de juros para quem não é governo, porque em tese o governo seria o último a quebrar. Primeiro quebro eu, pessoa física, depois quebra uma empresa, uma pessoa jurídica e no final das contas quebraria o governo. Então isso é uma das razões que a taxa de juros real no Brasil é muito elevada para o empreendedor, para o empresário. Então isso é um ponto passivo. O outro ponto que você me pediu aqui é com relação a, você tinha falado o segundo ponto da sua pergunta. O ponto é a taxa de recuperação de crédito que é para a gente ter esse ano no Brasil. Exatamente. O marco regulatório de recuperação de crédito, ele não é satisfatório. Nós temos uma série de proibições de execuções. Então a maneira com que a gente tem dívidas que desaparecem, a maneira com que o credor pode cobrar e o que ele pode executar, isso vem melhorando. Mas a insegurança jurídica com relação à cobrança sempre foi um problema grande no Brasil. Até pouco tempo atrás, se você tivesse dado como garantia uma casa que é um bem de família, você não poderia recuperar isso. Então em tese, eu posso tomar algo e aquilo como pertence à minha família, meu único bem, eu não poderia empenhar aquilo para tomar algum crédito. Quer dizer, é um governo que passa muito a mão na cabeça do tomador de crédito, que é um problema porque isso faz com que dificulte o processo de recuperação de crédito. Por exemplo, a taxa de inadimplência de cartão de crédito hoje está crescendo e chegou no seu ápice no começo do ano, acredito que agora com a queda de taxa de juros e o desenrola, isso está começando a ceder. Mas o Brasil tem uma taxa de inadimplência muito elevada. Quer dizer, ainda que a penetração de cartão de crédito seja pequena, se nos Estados Unidos tivesse uma taxa de não recuperação de crédito, que seriam os PDDs, aquilo que está perdido de verdade, com a penetração de crédito, principalmente de cartão plástico, o que a gente chama de plástico nos Estados Unidos, o mercado implodiria. Então essa é uma das razões que a gente tem menos cartões, menos pessoas bancarizadas que têm acesso a esse tipo de facilidade e os bancos, ainda que bancos digitais, fintechs têm explorado esse mercado, ainda a penetração é muito baixa. Então essa taxa de recuperação é algo que acaba sendo dividido com todo mundo. A queda da Selic, ela ajuda na expectativa, mas não altera o crédito no curto prazo? Não. Não altera. Ainda pelo seguinte, nós temos uma taxa de juros de R$ 13,50. Quer dizer, até você conseguir ofertar crédito a taxas que são aceitáveis para o consumidor final, principalmente pessoa física, essa taxa tem que cair muito. Tem que cair muito. E o banco sabe que com taxa dessa elevação, nesse nível, taxa real em cima de 8%, você tem problemas sérios na capacidade de repagamento por parte do credor. Do credor não, desculpa, do tomador de crédito. Então quando você tem esse descasamento, você vai emprestar para uma pessoa que você sabe que aquela taxa de juros não consegue caber no orçamento mensal das pessoas. Então esse é um dos grandes problemas no mercado de crédito brasileiro. Como a gente vai baratear o crédito? Primeiro ponto é redução de custo do governo, custo de operar a máquina do governo, porque esses são custos que não são constitucionalmente impostos. Você pode cortar isso discricionariamente. Deveria começar por aí uma reforma fiscal administrativa profunda. Partindo desse ponto, o governo precisa tomar menos crédito para poder rodar a sua máquina e esse excedente vai para o público em geral, para grandes empresas, para médias empresas, pequenas empresas e pessoas físicas. E nessa ordem a taxa de juros vai caindo. Como a gente não tem na ponta que é o tomador principal, o governo, e o uso desse crédito para atividades de investimento, a maior parte do que o governo toma não é investida. A quantidade absoluta da dívida do governo é para tocar o bonde para frente. Não é fazer o bonde virar um trem, não é para criar mais trilho para o bonde, é para tocar o bonde. Quer dizer, são gastos que não têm retorno para a população. E isso não abre oportunidade para melhoria do ambiente de negócio, como eu toco nessa tecla aqui diversas vezes. Por exemplo, infraestrutura do Brasil é entre as piores do mundo. Como é que um país que é o ápice da produtividade no agro não tem ferrovias, hidrovias e outras formas de transporte, de modais de transporte que podem escoar do interior do Brasil, do oeste do Brasil, para os pontos de distribuição no sudeste, norte e nordeste. Quer dizer, esse tipo de coisa seria prioridade para investimento. Não, mas a gente está falando de contratar mais funcionário público. A gente está falando de dar aumento para o funcionalismo. Então, isso tudo faz com que a máquina do governo, que é ineficiente, ela continue tomando e consumindo cada vez mais crédito. E isso acaba impactando na ponta pequena, que somos nós, pessoas físicas, pequenos e médios empresários. Bom dia que você tocou em pontos muito importantes. Você falou muito dessa questão de infraestrutura para o crescimento e também toda essa questão do fiscal. Minha pergunta é o seguinte, esse novo PAC, o PAC 2, vamos dizer assim, até porque já vimos a versão 1 acontecer e algumas obras muito paralisadas. Até hoje tem várias obras aí com 15, 17 anos do lançamento que estão paralisadas e agora o governo pretende recuperar estas obras, dar andamento a elas. Depois até eu entro ali na Angra 3, mas falando um pouco mais de todo esse escoamento até dessa questão do crescimento através da infraestrutura. Porém, a gente tem o fiscal de um lado, o governo quer tirar uma parte deste peso do PAC de dentro do arcabouço, de dentro do fiscal como um todo. Eu queria entender na sua visão, eu vi aqui que o plano é descontar 5 bi em gastos estatais do arcabouço para o programa de aceleração do crescimento. Isso te traz preocupações? Muita, muita preocupação. Tirar da meta de gasto algo porque não impactaria o teto é a mesma coisa que um corredor de maratona não conseguir chegar nos 42 quilômetros, mas se dá um corte de 10 quilômetros e cumprir somente 32. Quer dizer, se a meta é difícil de cumprir, a gente baixa a meta. Então, a meta não tem valor nenhum. Eu já falei e vou repetir de novo. Tem gente que fala que eu sou repetitivo. Então, eu vou trazer de novo porque tem que ser. Economia é repetitiva porque são pontos focais que a gente precisa estressar. Para que o arcabouço fiscal seja funcional, ele precisa ter dois pontos, duas variáveis, dois itens que são fundamentais. Primeiro, ele precisa ser crível. Ele vai ser cumprido? A gente não vai mudar a meta? A meta fiscal é essa? A gente pode cumprir? E ela não muda conforme as oscilações do governo. Se não cumpriu, não cumpriu e tem que ter alguma penalidade. Se cumpriu, a gente tem que aplaudir porque era a responsabilidade do governo. É a mesma coisa com a nota da escola, da faculdade. Segunda variável essencial é se ela é execuível. Não é execuível porque, de um lado, você tem uma boca de jacaré. Você tem um aumento enorme no consumo do governo e você tem, do outro lado, desespero pelo Fernando Haddad de sair buscando, mergulhando nas fontes públicas para trazer as moedinhas para conseguir bancar essa brincadeira. E, mesmo assim, o governo insiste em colocar mais itens que estão isentos de pertencerem à meta fiscal. Quer dizer, ou está tudo dentro da meta fiscal ou não está nada na meta fiscal. Essa é a realidade. Educação e saúde não é investimento, é gasto, ainda que tenha um impacto positivo para a população. Mas é gasto. Sai do bolso do governo, alguém cria e alguém paga isso. E, portanto, é gasto. Não existe essa invenção do Lula de que não se fala mais de gasto. Educação e saúde são gastos. Por essa razão, a gente deveria fazer um processo de melhorar a eficiência do uso dos recursos do pagador de impostos para que a educação seja mais eficiente e eficaz e que o sistema de saúde público brasileiro, o SUS, seja mais eficiente e mais eficaz. Dessa maneira, sim, estamos fazendo investimentos. Estamos dando à população algo que a população tem a escolha de comprar fora, se ela puder. Já que ela não pode, alguém paga. Somos nós que pagamos. Portanto, a responsabilidade do governo pagar. Então, a meu ver, não tem que haver nada excluído do arcabouço fiscal. O resultado primário, a única coisa que a gente retira dele seria o gasto com juros. Que vale lembrar que esse ano nós vamos chegar na casa dos 680 bilhões de reais. Felipe, antes de você fazer a sua pergunta, posso só atualizar aqui rapidinho algumas informações? Porque eu sei que eu já estou falando bastante. Felipe já me olha assim. Eu falei, estou passando aqui. Mas só atualizar aqui uma outra informação. A Luísa Mercadante, que está participando do ato da assinatura de convênio entre prefeituras do Rio e do governo federal. A gente já estava falando bastante, justamente até em financiar algumas das obras. Aí veio aqui a notícia do BNDES. Não tem como a gente não falar sobre isso. Então, a Luísa Mercadante disse que emitimos debênture de infraestrutura de 5 bilhões de reais para obras de saneamento no Rio de Janeiro. O presidente aí, o Aloísa Mercadante, presidente do BNDES, trazendo. Ele que está participando, então, deste ato da assinatura, deste convênio entre prefeitura do Rio e governo federal. acaba de anunciar a emissão de debêntures de infraestrutura de 5 bilhões de reais para as obras de saneamento no Rio de Janeiro. Sobre o Roberto Campos Neto, que ainda segue falando lá no Senado, pontos importantes. Ele fala o seguinte, sobre Moody's, FIT e S&P Global, as agências de classificação de risco e também FMI, elogiam a autonomia do Banco Central do Brasil, que gera a crise de forma, que gere, gere, a crise de forma autônoma e técnica. Gostaria que isso não fosse esquecido. Roberto Campos Neto, que está muito mais confortável, né? Agora, vocês percebem, né? Ele estava sendo muito cobrado das últimas vezes que esteve, inclusive a última ali, né? Que ele foi ali no Senado num momento muito mais difícil, agora ele já está trazendo ali o bem feito, né? O lado bem feito ali do Banco Central, falando que conseguiu o posto suave. E reforçando toda a visão ali, tanto da Moody's, FIT e S&P, do FMI elogiando a autonomia. Você percebe uma mudança um pouco ali de tom, talvez, até na confiança dessas falas de Roberto Campos Neto hoje, depois de ter descido ali meio ponto, ter sido esse voto de Minerva em linha, inclusive com os outros diretores ali que foram colocados pelo governo? Paula, obviamente ele consegue respirar, mas ainda esse respiro não é um respiro profundo. Por que não é um respiro profundo? Porque a taxa de juros real ainda continua muito alta. Nós não vamos ter taxa de juros real baixa, né? A gente não vai chegar em taxa nominal, selic, em um único dígito, até provavelmente o final de 2024, começo de 2025. É uma ilusão e seria um erro, principalmente pela desencoragem das expectativas de inflação de longo prazo. 2025, 2026, acima de 3.000%. Quer dizer, a meta é 3%, a meta tem que ser cumprida. Não tem meta que a gente comece sem ser cumprido. E a gente tem ainda um período bem cumprido para chegar até 2025, 2026. E a gente ainda não conseguiu, a despeito de uma taxa de juros de 13,50 agora. Quer dizer, a gente não saiu da floresta. A gente continua meio que perdido lá dentro, a gente consegue ver a clareira. Mas a gente não saiu da floresta totalmente. É muito importante ter esse foco. Outra coisa que preocupa, e deveria preocupar muito o mercado, ao invés do mercado ficar pedindo 0,75, o que é? A partir de setembro, outubro do ano que vem, nós teremos um novo presidente do Banco Central. Nós já temos dois membros do comitê que são alinhados intelectualmente com as posições da esquerda do Partido dos Trabalhadores, principalmente Galípolo, que é um economista extremamente heterodoxo. Ele está além da heterodoxia. Quando a gente vê que tem mais dois membros do comitê que vão sair esse ano, começo do ano que vem, então nós vamos ter quatro membros que estão alinhados com políticas econômicas populistas, desenvolvimentistas, que já se provaram erradas no Brasil em diversos pontos. Nova matriz econômica, o que aconteceu no final do regime militar, porque o desenvolvimentismo não é uma burrice intelectual somente da esquerda. A direita também tem os desenvolvimentistas que têm problemas de entender como é que funciona a economia. Quer dizer, não é só a esquerda ou só a direita. O populismo assola ambos os campos. Então, a minha preocupação é ter um Galípolo, presidente do Banco Central, e mais três membros bastante heterodoxos. Quer dizer, aos poucos o governo pode, sem reestatizar o Banco Central, transformá-lo num vassalo do governo. A minha grande preocupação é essa, porque o Banco Central jamais deveria ser um vassalo do governo. Porque nós temos, a gente tem a experiência do Tombini, que foi um desastre total sob a Dilma, que fez o que a Dilma mandou fazer. E a gente acabou com uma taxa de inflação superior a 14%. E a gente entrou num processo recessivo, que até hoje, até hoje, 2023, nós não saímos daquele ciclo de recessão 2014, 2015, 2016. Então, é muito preocupante o que está acontecendo. Eu acho que o mercado tem que pensar muito, botar a mão na cabeça o que está pedindo, porque hoje, através da performance do Campos Neto, com o Banco Central atual, nós vamos conseguir ancorar as inflações futuras. E a gente já prepara o campo se houver algum problema. E é difícil você ter um novo presidente do Banco Central, por mais heterodoxo que o sujeito seja, conseguir convencer o comitê inteiro que nós vamos dar uma paulada, a partir de meados ou final do ano que vem, de 3% de uma vez. Isso vai precisar ser paulatino. Então, é muito importante que o Banco Central não ceda as pressões, e vão haver novas pressões, porque a taxa é muito elevada e vai continuar elevada. Está certo? Então, ele está respirando, está colhendo os frutos do excelente trabalho que ele fez, mas ele vai ser bombardeado, porque o Brasil não vai crescer ano que vem na quantidade. Esse ano a gente teve esse respiro em função do agro, está certo? O agro vem empurrando a economia brasileira. Sem o agro, a gente teria crescido menos de 1%, ou em linha de 1%, que era a expectativa do começo do ano. Quer dizer, o agro foi a surpresa. Quantas vezes o agro pode surpreender? E o agro surpreende pela tecnologia, pela qualidade, mas também por condições climáticas. É aquilo que eu falo. O Brasil é uma biruta. A gente esquece de combinar com os ventos, com o El Nino, com a Laninha, com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia. A gente fica sempre dependendo do que acontece lá fora. Até aquela música dos secos e molhados, de ventos do norte, é exatamente isso que acontece aqui. Nós não temos intencionalidade. Uma das coisas que faltam no Brasil, e principalmente no governo, é uma política econômica, uma estratégia econômica intencional. Sem a dependência do que acontece onde a gente não tem nenhum controle. E o Brasil depende disso. Muito boa análise, Vandique. Daqui a pouco a gente continua aqui falando, inclusive, com o Vandique. Já terminou a apresentação, então.